Olá, amigos do meu canal no YouTube! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei a divisão de 1.370 por 90. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá? Nesta divisão, 1.370 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 90 é o divisor, isso significa que realizarei a divisão em 90 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, já que 1 é menor que 90, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 13, que ainda é menor que 90, não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 137, ele é maior que 90, já começo numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 90 dá pertinho de 137? Sem passar. Olhando para a tabuada, vemos que 2 vezes 90 passa. Então, o número procurado para começar é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 90 é 90, eu escrevo bem aqui e faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que 137 menos 90 é igual a 47. Se você precisar, verifique. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse zero aí. Formou-se, então, o número 470 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 90 dá pertinho de 470 sem passar? Olhando para a tabuada, vemos que 6 vezes 90 passa. Então, o número procurado é o 5. É ele que vem aqui para o quociente. 5 vezes 90 é 450, que eu escrevo bem aqui. E faço uma subtração. 470 menos 450 é igual a 20. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 15 e o resto é 20. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 15 e o resto é 20. Beleza! Por exemplo, se você quiser dividir 1.370 livros, igualmente, entre 90 escolas, cada escola recebe 15 livros e há uma sobra de 20 livros. 20 livros não podem ser divididos igualmente entre 90 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você vai multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 20. Já que ele é diferente de zero, dizemos que 1.370 não é divisível por 90. Ou, de forma equivalente, dizemos que 1.370 não é múltiplo de 90. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Isso mesmo, eu coloco a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, baixamos o zero. Formou-se aqui o número 200 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de zero a 9 que vezes 90 dá pertinho de 200 sem passar? Olhando para a tabuada, você vai ver que 3 vezes 90 passa. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 90 é 180, que eu escrevo bem aqui. E faço em seguida, você já sabe, uma subtração. 200 menos 180 é igual a 20. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Já coloquei a vírgula, eu baixo então o zero. Formou-se 200 novamente. E eu faço a perguntinha, qual é o número de zero a 9 que vezes 90 dá pertinho de 200 sem passar? É claro, você já sabe, o número é o 2. Isso mesmo, escrevo 2 no quociente. 2 vezes 90 dá 180. Escrevo bem aqui e faço em seguida uma subtração. Mais uma vez, é claro, 200 menos 180 é 20. Se você quiser, você pode continuar com a divisão e perceber um padrão muito bacana aí. Mas eu vou parar por aqui. E vou dizer que na divisão de 1.370 por 90, o quociente exato é aproximadamente, veja que eu disse aproximadamente, 15,22. É uma aproximação correta até a ordem dos centésimos, mas é ainda uma aproximação, ok? Por exemplo, se você quiser dividir 1.370 reais igualmente entre 90 pessoas, cada uma recebe 15,22 reais e há uma sobra de 20 centavos. 20 centavos não podem ser divididos igualmente entre 90 pessoas no nosso sistema monetário. E aí, deixe um comentário dizendo se você achou fácil ou muito fácil essa divisão. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você quiser continuar praticando, eu desafio você a fazer a divisão de 96.750 por 90. Deixe o resultado dessa divisão aqui no seu comentário. Eu vou gostar de ver. Está na hora de dizer que a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!